No feriadão de 9 a 12 de outubro, a Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização nas rodovias brasileiras. No período, foram registrados 1.037 acidentes com 71 mortes. A operação Aparecida se concentrou nos pontos mais críticos das rodovias brasileiras em todos os estados. Excesso de velocidade, ultrapassagem irregular, embriaguez ao volante e a falta de itens de segurança, como a cadeirinha e o cinto de segurança, foram os principais pontos observados pelos agentes. Ao todo, foram emitidas quase 20 mil multas. 508 veículos foram retirados de circulação por conta de irregularidades. E 497 motoristas foram pegos dirigindo alcoolizados. De Brasília, Luana Karen. Legenda Adriana Zanotto